Se nós vamos falar de eleições 2024, tem que ter um telão especial aqui no TBR News pra você. Vamos falar da pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, realizada entre 4 e 7 de abril, sobre a aprovação do governo Taciso Gomes de Freitas pelos paulistas. Vamos aos números? 62% da população aprova a gestão do governador do Partido Republicano. Os republicanos, Taciso Gomes de Freitas, 62% aprovam, 29% desaprovam o estilo de governar de Taciso Gomes de Freitas e outros 9% não souberam ou não responderam. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.656 pessoas. A margem de confiança, o nível de confiança dessa pesquisa é de 96%. Para menos tempo. 5-8 no schwito cinc reallyava-na Psic aesthetics. 5-8 no segundo ponto. 6-18 no segundo ponto. 6-18 No segundo ponto. 6-29 no terceiro ponto. 9-3 no segundo ponto.